Em primeiro lugar, qualquer investimento de longo prazo, não só na infraestrutura, mas qualquer investimento de prazo maior, demanda duas condições. A primeira é ter o retorno adequado. E isso é algo que as atuais regras de investimento em infraestrutura permitem, de que o retorno seja definido por regras de competição justas, transparentes, porém que permitam ao investidor ser remunerado sem subsídio de governo e coisas incertas. Portanto, isso é o primeiro. Mas o segundo é a previsibilidade. A economia tem que ser previsível. E as regras também. Isto é, a regra que determina a concessão tem que ser previsível a duração e prazo longo, que são atualmente previstas e determinadas na atual legislação que foi implantada este ano. Segundo, a economia precisa ser previsível. E para isso as reformas fundamentais são necessárias. Por quê? Porque a grande razão da volatilidade da economia brasileira nas últimas décadas era a questão fiscal. A despesa pública subia de forma exagerada, descontrolada e a dívida também. E isso de tempos em tempos levava a uma crise e levou taxa de juros muito elevada, taxa de inflação e etc. Então, para que a economia se estabilize, seja previsível, para que as taxas de juros estruturais da economia caiam e para, portanto, podermos ter maior investimento na infraestrutura, o Brasil já está caminhando para isso muito bem e eu tenho certeza que nós teremos um fluxo de investimentos grande pelo setor privado para investimento em infraestrutura. Ministro, o senhor falou só de poupança aí. Quando o brasileiro começar a comprar a previdência privada, o senhor acha que reduz juros? Sim. Existem duas grandes razões para a taxa de juros ser elevada no Brasil. Uma delas é a baixa disponibilidade de poupança, isto é, não só o governo é muito grande, o governo poupa e investe pouco. O governo não há condições, pela pressão das despesas públicas, do governo poupar e investir esses recursos. Segundo, a previdência também é deficitária. A previdência não é como em muitos países, em que ela arrecada mais do que gasta com a aposentadoria e vai usando esses recursos, investindo esses recursos na economia para financiar a aposentadoria futura. No caso do Brasil, não. Ela é deficitária, as despesas com a aposentadoria são maiores do que as contribuições e o Tesouro Nacional é que paga. Então, isso, na medida que a reforma da previdência seja aprovada e o teto e etc., isso aí já vai diminuir um pouco essa deficiência de poupança. A segunda é exatamente a diminuição do tamanho do Estado. Gera mais recursos para a população investir, consumir e poupar. E a própria previsibilidade maior da economia brasileira. Em resumo, diversos fatores que vão levar a um aumento da poupança e, portanto, uma queda da taxa de juros estrutural. O que é o ritmo da queda de juros? Eu acredito que é uma notícia positiva. A inflação está reagindo exatamente ao ajuste fiscal, de um lado, que nós estamos mencionando, taxa de juros estrutural caindo. O que leva também a uma queda da inflação, na medida em que a economia demanda menos taxa de juros, de equilíbrio. E deixando de uma maneira mais simples uma situação, uma questão que pode ser um pouco técnica demais, é o seguinte. Numa situação de incerteza, os faladores de preço tendem a aumentar os preços mesmo que a demanda até rebaixa, para poder se defender. No momento em que existe uma ajuste fiscal, no momento em que a política monetária do Banco Central é bem sucedida e firme, nós temos uma queda das expectativas de inflação. Os faladores de preço tendem a aumentar menos os preços e, em consequência, a inflação cai, refletindo a situação do país. Porque nós temos hoje, estamos saindo ainda de uma recessão, mas, portanto, não se justifica o nível de inflação que o Brasil estava vivendo antes, que era resultado do desequilíbrio da economia. Portanto, o Brasil volta ao normal. Mas o ritmo da queda nos juros, o senhor acha adequado ou o senhor acha que os juros têm que cair mais rapidamente? Uma das coisas que eu dizia quanto ao presidente do Banco Central é que o ministro da Fazenda não deve dizer em público o que o Banco Central deve fazer. E é muito importante isso porque o ministro da Fazenda, evidentemente, tem um papel, uma voz importante. Portanto, eu mantenho hoje a opinião que eu tinha naquela época. Eu acho que isso é um trabalho que deve ser deixado para o Banco Central. E é um Banco Central técnico, competente, sabe o que faz. O senhor acredita que as reformas devem acontecer até o final de maio ou o governo já trabalha com a possibilidade de uma outra data? Olha, esperamos a aprovação da Previdência na Câmara em maio e o mais rápido possível em seguida no Congresso. O mesmo com a trabalhista. Agora, eu tenho dito já há muito tempo, a nossa expectativa é que as reformas sejam aprovadas no primeiro semestre. Agora, se por ventura alguma coisa, alguma reforma, alguma votação importante que for deixada para agosto, não é o ideal. Mas, numa reforma de longo prazo, não é isso que vai influenciar o sucesso da reforma. Uma Previdência, ela é uma reforma implantada por décadas. Serão dois meses aí que serão decisivos. Agora, estes dois meses podem, sim, ser muito importantes para a expectativa e o crescimento econômico deste ano e do próximo. Portanto, é muito importante que, de fato, por causa disso, seja aprovado o mais rápido possível. Ministro, aprovada a reforma, o governo vai abrir mão dos impostos que foram criados lá atrás justamente para entrar com a parte dele na Previdência? Olha, isto nós vamos ter que fazer um ajuste muito gradual, porque a reforma da Previdência, ela também tem um impacto gradual. Ela não tem um impacto imediato. A reforma da Previdência brasileira, ela vai sendo ajustada gradualmente. O que é uma das grandes forças deste projeto. Não faz nada abrupto. Por exemplo, a idade de aposentadoria das mulheres, que é 62 anos de idade. Daqui a 20 anos, começa com 53. Homem começa com 55, vai a 65, daqui a 20 anos. Em resumo, isso vai subindo gradualmente. Portanto, o efeito na Previdência também será gradual. É um efeito relevante, importante. No projeto atual, por exemplo, tem um efeito aí em 10 anos de cerca de 600 bilhões de reais, um pouco mais. Mas, de novo, primeiro, é uma previsão muito imprecisa, na medida que não se sabe qual é o projeto que vai ser aprovado. Agora, pode mudar muito, mas, de qualquer maneira, isso é algo crescente e que será, evidentemente, endereçado no devido tempo. O senhor falou em queda de 20% para 15% do investimento público para dar espaço ao investimento privado. Em quanto tempo, quais são as condições necessárias para isso? Em quanto tempo isso deve começar a acontecer e chegar nesses patamares? E quanto pode abrir de espaço para a iniciativa privada investir? Você está dizendo na infraestrutura. Na infraestrutura, a nossa expectativa é que o regime de concessões aberto esse ano seja totalmente privado. São 33 projetos para serem licitados esse ano, alguns já foram. E a ideia é que seja totalmente privado o investimento nesse projeto. Evidentemente, existe todo o plano de investimento público, que também já está em andamento, que é o projeto Avançar, segundo já anunciado hoje na imprensa, que está ainda na sua etapa de formulação. Não é oficial, não é ainda anunciado, mas tem também, evidentemente, as obras que terão que ser públicas, pequenas obras no Brasil inteiro, etc., que estão sendo agora implementadas e vão ser, de fato, agora retomadas com vigor. Mas o importante é que todo o projeto de concessões é internamento privado. O senhor disse que o país está saindo da recessão, não é? Quando essas pessoas que estão desempregadas vão começar a sentir isso? A nossa expectativa é que o desemprego comece a cair a partir do segundo semestre. O desemprego, ou o emprego também, em consequência, reage com uma certa defasagem em relação à atividade econômica. Por exemplo, quando a atividade econômica começou a cair no final de 2014, o desemprego ainda estava muito baixo. Só começou a cair mesmo no ano seguinte, 2015. E agora, vice-versa. O ideal seria começar a reagir imediatamente, seria o desejo de todos, inclusive nosso, meu, principalmente. Mas a economia tem que, primeiro, voltar a crescer. Segundo, tem que sustentar as empresas usarem a sua capacidade ansiosa e começarem a contratar. A boa notícia é que já está crescendo. Já cresceu no primeiro trimestre. Esse crescimento está se disseminando pelos diversos setores da economia nesse segundo trimestre. Nós chegaremos ao final do ano crescendo bem. Esperamos entrar em 2018 com um crescimento, com um ritmo de crescimento de cerca de 3% ao ano. Essa proposta de reforma da Previdência, a gente teve uma série de concessões, não é? O senhor acha que, no momento, do jeito que está, essa reforma da Previdência é justa? Olha, vivemos num país democrático. Não houve concessões feitas pelo governo. O governo apresentou a sua proposta. O Congresso tem o direito legítimo, de qualquer país democrático, de alterar a proposta. E foram feitas alterações pelo relator e no relator aprovado pela comissão, que está hoje no Congresso. Ela mantém um pouco mais de 70% dos benefícios fiscais do projeto original. Ela é uma reforma que aumenta muito o nível de justiça da Previdência. Vocês têm uma ideia, por exemplo, hoje, apenas aqueles trabalhadores de nível de renda mais baixo, os 20% de nível de renda mais baixo, tendem a se aposentar aos 65 anos de idade. Por quê? Porque eles não conseguem, numa idade menor do que essa, conseguir finalizar os 35 anos de contribuição. Aqueles que ganham mais, conseguem se aposentar por tempo de contribuição aos 55, 54 anos de idade, ou mais, o tempo médio de aposentadoria no Brasil aos 59 anos. Agora não, todos irão se aposentar aos 65 e se garante um salário mínimo, etc., como base dos benefícios e tudo isso. Em resumo, passa a ser uma Previdência mais justa, não há dúvida. Ministro, algumas críticas, por parte do IPEA, de que a elevação de 25 anos e tempo médio de contribuição vai deixar desassistir a população mais pobre, que é aquela que se aposenta hoje, por idade mínima aos 65, porque mulheres têm uma contribuição comprovada de 18 anos e homens de, no máximo, 21 anos em média. Vocês pretendem rever essa parte? Olha, isso é um projeto a ser implantado durante 20 anos. Pela evolução das idades e da melhora do padrão de vida da população, etc., a melhora da economia, tudo isso, a expectativa é que em 20 anos teremos uma situação que todos terão condições de se aposentar de forma justa e equitativa. E tem um dado da maior importância. A maior garantia que nós precisamos assegurar ao trabalhador e à trabalhadora brasileiros é a garantia que vai receber a aposentadoria. Do jeito que está hoje, num certo momento, podemos ter dúvidas sobre isso, porque a aposentadoria, às vezes, não é paga em países cuja Previdência ficou insolvente. E mesmo alguns estados brasileiros estão perto disso. Estamos trabalhando para evitar que cheguem nesse ponto. Então, é muito importante que nós possamos garantir a aposentadoria de cada um e todos possam ficar tranquilos de que vão se aposentar, sim, e vão receber a sua aposentadoria. E sobre o contamento do teto, ministro... Esperamos que seja agora, no mês de maio. Mais? Mais. Na próxima semana? Vamos evitar previsões semanais. Esperamos que no mês de maio seja aprovado. Obrigado. Uma última questão, ministro. Uma última questão, ministro. Teremos aumento de impostos esse ano? Olha, isto é um assunto que eu tenho dito, em relação a ele, a mesma coisa desde agosto do ano passado. Isto é, no momento, não temos decidido, programado nenhum aumento de imposto. Agora, com a evolução da situação fiscal, se for necessário, haverá, sim, aumento de imposto. Não há nenhum compromisso de não aumentar. Não programamos no momento. Agora, o nosso compromisso é atingir a meta de resultado primário. E como já dissemos desde agosto do ano passado, se for necessário, haveria aumento de imposto, sim. Mas, de novo, não tem nada decidido no momento, não está no nosso horizonte. Hoje, o nosso horizonte é atingir a meta apenas com corte de despesas. Mas é importante deixar isso para o lado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto